Chegou um momento que em 2022, quando eu fiquei em nono, no Olimpia, eu pensei, será que eu tenho que parar? Será que eu não... já deu meu limite? Eu não consigo evoluir daqui? Your 2024 IFBB Tampa Pro Bikini Champion is... To our 2024 Tensas Pro Bikini Champion... Issa Passini, congratulations! Issa Passini! Hoje eu penso, ainda bem que eu não parei, porque hoje eu sinto que o meu físico está bem melhor do que qualquer outra preparação que eu já fiz. Como é que está sua vida? Minha vida? Está indo bem, graças a Deus. Acho que está na melhor fase depois de alguns anos meio... Já faz mais tempo que eu estou com o meu novo treinador, então já deu um ano que a gente está trabalhando junto, já consigo entender um pouco mais como funciona a preparação dele. Isso traz também mais confiança no nosso trabalho. Não que antes eu não confiava, mas era tudo muito novo. Então, no primeiro ano ainda estava me adaptando a muitas coisas, da preparação com ele, do método dele de trabalho, e agora eu já conheço mais, já estou mais confiante. Eu seguia 100%, mas com aquela, será que vai dar certo, será que não? Mas agora, mais tranquila ainda e conseguir entender que em uma preparação é igual ele fala. Eu tenho que me preocupar apenas em fazer, deixa eu pensar para ele. Então ele pensa, planeja e eu executo. Hoje eu tenho uma equipe, não só o James, mas com o Cruz também me treinando aqui todos os dias, que eu consigo sentir que a mesma dedicação que coloco ali no treino, numa preparação, numa dieta, as pessoas que estão comigo nesse time também querem a mesma coisa. Então dá para sentir isso. O jeito que o James conduz todo um protocolo de dieta, de orientação de treino, chegar aqui e ter o Cruz me motivando também todos os dias, é bem diferente. Porque eu sinto que estou o tempo todo sendo vigiada, estão preocupados com a minha preparação, então não preciso ficar eu. Ai meu Deus, será que está na hora de mudar o cardio, a dieta? Porque só antes de começar a pensar nisso, eles mesmos já fazem os ajustes. E eu não tinha sonhos. E eu consegui ver uma mudança absurda, mesmo com as limitações que eu tenho nos treinos, por causa da categoria biquíni. Que, ah, eu preciso evoluir, mas eu tenho que tomar cuidado para não fazer um agachamento, que a gente sabe que é muito bom para evoluir glúteo posterior, só que eu tenho muita facilidade de ganhar quadríceps. Então tem que estar sempre cuidando disso. E eu consegui ver uma, eu pego as fotos, então comecei a pegar várias fotos antes de estar com ele, para hoje e até de um ano atrás com ele, para essa mesma preparação que eu vou agora e para agora a mudança que já teve. Só que não só nisso, ele corrige cada detalhe, cada ângulo mínimo de cada pose. E isso faz toda a diferença, porque antes eu sempre me dediquei muitas poses e tudo, só que eu não tinha essa percepção tão detalhista que ele tem, que às vezes eu também estresse, mas eu gosto muito porque ele me tira totalmente da minha zona de conforto. Então quando eu penso que uma coisa está boa, ele vai lá e acha um defeito, aí eu falo, tá bom, vamos trabalhar em cima disso. O feedback do Olympia foi que a minha perna tinha entrado um pouco mais condicionada, coisa que eu nunca tive problema antes. Então é só a gente tentar encontrar esse equilíbrio para entrar com a perna menos condicionada, mas manter o condicionamento ali de glúteo posterior. Então são detalhes mínimos que são ajustados ali na finalização. Ele tem um contato muito bom com os árbitros, então ele estava mandando os check-ins e tudo. E o que eles falaram foi que o meu condicionamento já está no ponto para eu não passar disso. Para ir para a Tampa agora, ele vai me ver lá pessoalmente, os árbitros. E a gente vai ver se precisa ou não de mais algum ajuste para o Texas. E aí decidi entre os dois o que eu levo para o Olympia. Então por isso a gente vai fazer esses dois campeonatos antes. Para pegar um feedback do que eles querem exatamente para o Olympia. E aí E aí E aí O campeonato do Tampa Pro Bikini é... A nossa campeonato do Tensas Pro Bikini! Isa Pacini, congratulations! Isa Pacini! A grande intenção não é legal. Obviamente ele tem que estar chico, mas você ganha o seu campeonato físico. E foi o que a Isa conseguiu e não tenho dúvida que agora, com essas 8 semanas, essa recarga de energia positiva é apresentar mais evoluções no link. Essa preparação totalmente diferente. Eu falo que tudo acontece por um motivo. Um atleta se prepara 24 horas por dia. E em outro momento que outros pensamentos de outras áreas começam a atrapalhar, você também está atrapalhando a sua preparação. Porque eu consigo ver a diferença nessa preparação. O quanto tudo fluiu de uma maneira totalmente diferente, mentalmente, fisicamente. O quanto a preparação foi se encaixando aos poucos. As coisas foram fluindo, é totalmente diferente. Então, tendo essas duas comparações, eu consigo perceber que é. O começo do ano não era pra competir. E aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. E Deus sabe de tudo. Eu sempre falo isso. Deus sabe o momento certo pra cada coisa. Isso parece incrível. Isso parece incrível aqui, though. All my respect to Isa, you know. She just had surgery a few months ago. She was getting ready to compete at the Arnold. She was going to compete with me. You know, everyone is so special to compete at the Arnold because we get the invitation. And then she had a little issue that she had to get surgery, like, you know, was something very urgent. and she had to stay, like, out for a while. Wow. And it's tough for her because she's used to competing a lot. So, she just, like, just now she's stepping on stage this year. She did full prep for the Arnold. Yeah, she did. She had to step back. Yeah, it's tough. And maybe paid off because she came back looking better than ever. She absolutely looks great. Yeah. The last year it was top 5 in Olympia. But the goal of the last year, of course, is that whoever wins always wants to win. My goal is to win the Olympia again. And I believe in this, depending on the time, like I said, when I wanted to win the first Olympia. Depending on the time, I know that this will happen. And now, adjusting everything, and with James Mee watching, I can have more confidence in this. I was in the ninth place in 2022. And the goal for 2023 was to go back to the top 5 in the world. So we went to 4 positions, and we went back to the top 5. The goal of this year is, at least, to go back to the top 3. But my goal is to win. I don't know if it will be this year or the next year, but my goal is this. Is this? Is this? Is this? It's very complicated. Because there are many details. So, from the tanning, it has to be perfect. But for the tanning to be perfect, it has to be perfect. 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 A little bit more in the day. It has to be perfect. 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 The skin has to swing back to the top of the body. It has to be perfect. And it has to finish. It has all the details of the water. You have to sensitize the water, water, blood and carbohydrates. Porque não faz mais sentido Então o físico ele responde diferente a cada preparação Então eu sempre vou querer saber como vai estar Como que foi todas aquelas semanas de preparação Aqueles meses Qual o resultado disso Que eu só vou ver no palco Mesmo agora já estando praticamente pronta É muito diferente De estar com biquíni, pintura, maquiagem, cabelo E toda a questão de estar em cima do palco se apresentando Então toda vez que as pessoas perguntam O que te motiva, o que te faz querer fazer isso É porque cada dia é um desafio novo O Cruz me falou uma frase esses dias Que é você sair da sua zona de conforto E entrar na sua zona de confronto Que é você começar a confrontar com você mesmo E se desafiar Esperar as expectativas que você mesmo tinha sobre você Porque às vezes a gente pensa que tem um limite Só que a gente pode ir muito mais além daquilo Só que tudo isso está até onde a gente pode pensar e imaginar Então quando você consegue quebrar essa barreira desse limite Você consegue muito mais do que você pensava que conseguiria Eu amo isso pelo motivo de me desafiar cada vez mais Então chegou um momento que em 2022 Quando eu fiquei em nono No Olimpia eu pensei Será que eu tenho que parar? Será que eu não... Já deu meu limite? Eu não consigo evoluir daqui? E hoje quando eu olho eu fico pensando Se eu tivesse parado Eu evoluí muito daquele ano de 2022 pra hoje Então eu tinha muito mais o que evoluir O que mostrar Eu só precisava de outros direcionamentos E conseguia acreditar que eu poderia isso Porque eu já não estava mais acreditando Eu tinha feito o meu máximo Entregado o meu máximo Só que eu não tinha evoluído Eu tinha regredido E isso me deixou muito mal naquela época Cheguei a pensar se era momento de parar Hoje eu penso Ainda bem que eu não parei Porque hoje eu sinto que o meu físico está bem melhor Do que qualquer outra preparação que eu já fiz Se pudesse voltar no tempo E mudar alguma coisa do que aconteceu Quando eu tive anorexia, bulimia Se eu mudasse isso Eu falo que não Porque lá eu criei algumas bases fortes Que eu consegui ver Me dedicasse a alguma coisa 100% Então foi pra uma coisa ruim Mas eu vi que a minha força ali Eu me dediquei 100% a uma coisa E eu cheguei Só que eu tinha que mudar o foco Eu tinha que achar alguma coisa Eu achei isso no esporte E aí a partir do momento que eu virei isso Pra outra coisa Eu falo que o esporte Ele salvou a minha vida Porque se eu continuasse onde eu estava Eu estava cada vez me afundando mais E hoje eu consigo perceber isso Quando eu falo De quando eu tive o problema pra hoje Parece que eu estou falando totalmente de outra pessoa Eu falo Nossa, eu passei por isso mesmo? Porque eram São duas pessoas totalmente diferentes Decido muita coisa mais por coração Do que pela razão Só que isso me fez chegar até aqui Eu não me arrependo de nada E aprender com os erros também E acreditar Sempre Então eu sempre acreditei Que eu ia chegar na Olímpia Como eu acredito Que um dia eu vou ser campeão da Olímpia Entendeu? É a fé inabalável Que eu tenho Sabe? Eu sempre tive essa fé Eu já visualizo isso Antes de subir no palco Eu já me vejo no palco Eu já me vejo pegando troféu Eu tô me preparando pra Olímpia Eu já tô me vendo lá Disputando com os caras Todo dia O dia todo pensando nisso Então é algo que você não aprende É algo que já vem dentro de você Eu já tô me voila